Olá pessoal, boa noite, uma noite muito abençoada para vocês e uma ótima quarta-feira de muita paz. E ontem o cantor Leonardo e a Poliana Rocha fizeram uma visita muito especial à Maria Alice, ao Zé Felipe e à Virginia Fonseca. E o Leonardo, gente, cantou para a Maria Alice e também passeou juntinho com ela. Vamos ver? Simplesmente birra, estamos aqui na porta porque ela não quer entrar para a casa dela. Virgínia, Zé Felipe, Margarete. Socorro. Gato, sapato. Gente, oito horas da noite, vovô, vovó passeando com quem? Com pirulita, que queria passear de carro, fazendo vovô e vovó e biso e tia Cleide. E hoje a Virginia Fonseca e o Zé Felipe acordaram bem melhor da gripe, gente. E olha só a dancinha do Bom Dia de hoje. Foi com a Maria Alice, que adora, né, gente, dançar e também pegar o celular e sair correndo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sarei, viu, galera? Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com essa boca maravilhosa. Acabei de passar meu My Lips. Esse close é incrível, gente. Ele tem ácido hialurônico, ele aumenta a sua boca, sabe? Ele é má... Deixa eu mostrar esse cabelo lindo para a galera, meu. Maria Alice e vamos, Gi, tá indo embora. Ai, ai, ai. Oi, Josefina. Oi. Tá bem? Não. Por quê? Ai, gente, ele é muito manhãozinho. E agora a gente tem stories da Poliana Rocha, gente. Poliana Rocha que deixou uma mensagem de bom dia muito legal para os seguidores e também compartilhou stories arrumando a sua casa, trocando as cortinas e também exercícios físicos e contou que está bem melhor da gripe. Vamos conferir? Gente, bom dia! Passando aqui para desejar para vocês com muito carinho uma quarta-feira abençoada, com saúde, com paz no coração, com amor, com leveza. Eu desejo só coisas boas para vocês. E eu estou aqui já com o meu look lindo e já já vou iniciar um treininho. Vou devagarzinho ainda porque eu estou no processo de recuperação, mas não vou desistir. Vou fazer o que eu consigo e o que o meu corpo permite. Gente, na verdade, eu tive dois dias de virose. Um dia que eu passei muito mal, que eu fiquei muito enjoada. E no outro dia que eu fiquei com uma cólica e com muita exposição. Mas eu ainda estou sentindo, assim, a minha barriga muito dura, sabe? Um altinho. E hoje a Poliana Rocha tirou essa quarta-feira para cuidar da casa dela, gente. Organizar as coisas. Ela mostrou que está trocando as cortinas, pois a Petra, que é cachorrinha dela, rasgou todas as cortinas dela, gente. Vamos ver? Gente, meu marido não está aqui mais, foi jogar futebol. E minha mãe deve ter ido fazer a caminhadinha dela. Porque ela não fica sem caminhar, gente. É sagrado todos os dias. Então, bora lá. Hoje todo mundo levantou bem fitness. Gente, a Edna passadeira deu uma ajeitada nas minhas cortinas. Estava tudo rasgado por conta da Petra, vocês lembram? E aí depois eu vou mostrar para vocês. Aí o Guel está aqui colocando a cortina. A barra está separando. E a casinha está ficando bonitinha, sem rasgados. E hoje a tarde da Virgínia, do Zé Felipe e da Maria Alice foi muito musical. Zé Felipe colocou para tocar várias músicas dele. E a Maria Alice simplesmente ama quando o Zé Felipe canta para ela, olha só. E também dançou com o papai. Olha só, gente, que bonitinhos. E são vídeos que contêm músicas. E por isso não dá para deixar o áudio original do vídeo, infelizmente. Esperando. Ó, te esperando. Cadê seu pai que não solta esse som, né filha? Tá brava já. Ó. Ó. Você falar o nome dela. Que isso, gente? É que é isso. E agora, gente, tem mais um pouquinho. Um pouquinho dos stories da Virgínia, do Zé Felipe e da Maria Alice. São stories da Margarete, mãe da Virgínia, que filmou o momento em que o Zé Felipe estava cantando para elas. Olha só que bonitinhos. E a Virgínia contou. Quartou por aqui todo mundo bem. Graças a Deus, né, gente? Mas hoje a Virgínia ainda sentiu dor de cabeça e foi descansar um pouquinho. Vamos ver? Olha, eu tô aqui no quarto, porque minha cabeça tá explodindo, real. Tomei remédio àquela hora, mas não passou a dor. Mas é o primeiro que eu não fiquei quieta, né? Mas, enfim. É o primeiro que eu fiz. Mas, enfim. Música.